Olá pequenos grandes violinistas, tudo bem com vocês? Meu nome é Igor e hoje eu tô aqui pra ensinar vocês a tocarem o ritmo chocolate quente no violino. Vocês se lembram desse ritmo? Pra quem não se lembra, não tem problema, é só voltar no vídeo em que eu ensino o ritmo e depois voltar aqui nesse vídeo de novo pra gente aprender junto como tocar no violino o ritmo chocolate quente. Combinado? Então, vamos pegar o nosso violino e o nosso A. E aí, antes da gente começar, eu vou cantar duas vezes o ritmo chocolate quente e eu queria que vocês cantassem junto comigo. Vamos lá? Chocolate quente Chocolate quente Se lembraram melhor? Vamos pegar o nosso violino e vamos dar o beijinho no pescoço E vamos posicionar o nosso arco na corda Mi, a mais fininha e mais aguda. Então, pegando no arco, a gente vai lá e coloca no meio, tá bem? A gente vai tocar o ritmo devagar na corda Mi. Chocolate quente Chocolate quente Chocolate quente Conseguiram fazer? Gostaria de lançar um desafio pra todos vocês de tocar o ritmo chocolate quente em outras cordas, gravar e mandar no grupo dos Pequenos Grandes Violinistas. Combinado? Então, obrigado e até o próximo vídeo. O BASTA Amém.